Estou a ouvir-te, mas não quero Traz os problemas que eu já não espero Tenho mil motivos para o caminho prosseguir Ignorando as vozes que não quero mais ouvir Não és ninguém, sim, tu não passas de um zumbido E se te ouvisse, mas não oiço, o tempo era perdido Todos os que sempre amei na vida estão aqui És uma voz estranha, não te vou ver a ti Já tive aventuras, eu sei que esse lutor É demasiado e eu arrisco se contigo for Muito mais além Muito mais além Muito mais além O que é que queres? Por que é que me vens acordar? Queres só distrair-me para me fazer errar Ou talvez tu não sejas muito diferente de mim O meu destino não devia ser assim Cada dia é mais difícil O poder fica maior Parte de mim só vai descansar se eu for Muito mais além Muito mais além Muito mais além Onde estás tu? Sabes quem sou? Vem sentir-me Vem mostrar-me Onde é que vais? Diz-me que eu vou também Mostra-me Quero ir Muito mais além Muito mais além